No fim de semana, foi realizada a doação de cães e gatos resgatados em Mariana e Barralonga após a tragédia do rompimento da barragem. A Prefeitura Municipal de Mariana, a Samarco, a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e ONGs de Proteção realizaram no sábado e no domingo no Centro de Convenções de Mariana um evento gratuito de adoção de cães e gatos. Os animais foram resgatados na região impactada pelo rompimento da barragem de Fundão e não possuem donos. Estavam disponíveis para adoção cerca de 100 animais, saudáveis, castrados, vacinados e vermifugados. 95% deles hoje têm donos e um lar para morar. Cada adotante assinou um termo onde concorda receber em casa a visita de um veterinário para que possa, durante o período de seis meses, acompanhar a adaptação do animal. Aqueles que não puderam comparecer ao evento podem entrar em contato pelo telefone 3559-5425 e agendar uma visita ao Centro de Recolhimento e Assistência aos Animais. Acesse o nosso site www.fema.org.br